Brasil faz apelo para que os fertilizantes não sejam incluídos na lista de sanções à Rússia. Em videoconferência com representantes da FAO, a Agência da ONU para a Alimentação e a Agricultura, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pediu para que, assim como os alimentos, os fertilizantes fiquem de fora dos regimes de sanções comerciais e econômicas que as principais economias do Ocidente impuseram à Rússia por causa da guerra na Ucrânia. O apelo para que não se interrompam as exportações de fertilizantes tem uma explicação. Cerca de 80% dos adubos utilizados nos campos brasileiros são importados, e um quarto desse total vem da Rússia. Portanto, com a crise no leste europeu, o Brasil fica em situação bastante vulnerável. Afinal, se faltar adubo para o agricultor, faltará comida na mesa do brasileiro, como alerta a senadora do MDB do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet. Nós sabemos que este é o maior problema do agronegócio. Ele depende de fertilizantes. O fertilizante impacta muito no custo. Se o agricultor, se o pecuarista, gastar muito para produzir, ele vai vender mais caro. Então, nós estamos falando de algo gravíssimo. Nós estamos falando de fome. Nós estamos falando que se nós não tivermos adubo, portanto, fertilizantes, em outubro ou novembro, para a safra do Brasil, nós vamos ter escassez do produto. O preço do arroz, do feijão, do milho, da carne vai subir ainda mais. E o brasileiro, que já tinha dificuldade de levar o arroz e feijão para casa, ele vai ter que fazer uma opção. Às vezes, por conta de um real. Vai faltar um real. Ele vai ter que deixar esse quilo de arroz ou de feijão para fazer uma opção. A pré-candidata à presidência da República engrossa o coro por uma solução diplomática para o conflito. O Conselho de Segurança da ONU, do qual o Brasil faz parte, precisa intervir para pacificar, para intermediar através do diálogo. Essa é uma questão emergencial. Essa guerra precisa, o mais rápido possível, parar. Vale lembrar que, também nesta semana, a Corte de Justiça da ONU determinou que a Rússia suspenda a operação militar na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro. Do ponto de vista do direito internacional, a medida é de cumprimento obrigatório. Mas como o Tribunal da ONU não tem meios para fazer com que o país comandado por Vladimir Putin acate a ordem, não há garantias de que as tropas vão recuar. Da Rádio 2, Milena Abreu.